Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Biano Alves. Hoje eu vou passar um som da Jovem Guarda pra vocês, Coração de Papel do Sérgio Reis. Mas antes disso, pessoal, por favor, se inscreva no canal se você acha que o conteúdo te ajuda ou ajuda alguém de alguma forma. Deixa o seu like no vídeo, que através do like outras pessoas vão encontrar o vídeo também, ou até mesmo outros vídeos aí do canal. Tá certo? Se for criticar aí o comentário, por favor, pode criticar à vontade, mas deixe que seja com respeito, até mesmo pra não desrespeitar outras pessoas aí do canal, jóia? Essa é a música do Sérgio Reis, o solo da introdução é um solo de metais, sopro, né? Fiz uma adaptação aí pra um solo de violão, que é bem simples. No meio tem um solo de órgão, que eu dei uma simplificada aí pra vocês, dei uma encurtada no tamanho pra ficar melhor pra tocar, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos conferir esse som aí. Bom, pessoal, vamos lá pra levada da música, né? O ritmo aqui da mão direita. É um ritmo bem simples aí, eu simplifiquei pra vocês, né? Não fiz ali o original, mas fiz o mais próximo pra poder tocar com o violão, pra ficar cheio, né? O tom da música é só o maior, então a levada é isso aqui, ó. Isso aqui é a levada da música. Começa de novo, né? Aí vai seguindo com a repetição da levada. Então é três pra baixo. Um, dois, três. Pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Aí de novo. É uma levada bem simples, ó. É baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Como a troca de acordes fica melhor ainda fazendo isso aqui, ó. Você pode bater as cordas soltas, né? Na troca de acordes. Você vai fazer pra baixo, pra baixo, né? Pra baixo, pra baixo. Na última, pra cima, você vai bater com as cordas soltas, ó. Você pode fazer isso porque as notas que estão aqui, com as cordas soltas, estão dentro dos acordes aqui da música, né? Então fica bem mais fácil de fazer isso porque você já prepara os dedos pro acorde que vem, né? Na sequência. Então, ó. Certo? É bem simples. Fica bem... Eu vou fazer na velocidade normal pra vocês verem como fica. E dá um molho legal na música, né? Dá um swing gostoso, ó. Eu vou fazer na velocidade normal pra vocês verem como fica. Bom, vamos lá pros acordes dessa introdução. Então, da música sol maior, né? Sol maior. Lá com sétima. Dó maior. Ré com sétima. Ré com sétima. Volta pro sol pra entrar cantando. Bom, vamos lá pro solo dessa introdução. É solo de metais, né? De sopro. Fizemos a adaptação pro violão, certo? Vai usar só essas duas cordas aqui, ó. Corda 2 e 3. Só. E vai começar daqui. Casa 3, corda 2. E casa 4, corda 3. Três batidas aqui. Arrasta com o mesmo formato aqui pra casa 5, corda 2. E casa 6, corda 3, uma batida. Casa 4, corda 3, uma batida. E casa 2, corda 3, uma batida. Então, até aqui fica assim, ó. Continuidade. Três batidas aqui. Cordas 2 e 3, casa 5. Uma batida. Casa 3, corda 2. E casa 4, corda 3. Casa 1, corda 2. E casa 2, corda 3. Uma batida. Volta de novo pra casa 3 e 4, corda 2 e 3. Uma batida. E finaliza aqui. Casa 1, corda 2. E casa 2, corda 3. Então, solo completo com a tablatura fica assim. Mais uma vez. Mais uma vez. Bom pessoal, vamos para os acordes da música. Eu vou meio que falar a música assim. A letra. Uns pedacinhos só. Só pra vocês se localizarem aí na música. Porque se eu for cantar a melodia, eu fazer qualquer coisa parecida. Aqui o YouTube vai travar como sempre tem feito nos últimos dias. Certo? Então, o tom da música sol maior vai entrar aqui. Você, sol maior. Si menor. Coração é de papel. Mi com sete. Lá menor. Maior. Dó menor. Sol maior. Mi com sete. Dó maior. Dé com sétimo. E volta de novo. Os mesmos acordes. Vai estar na sequência certinha da música. Pra quem for cantar, pode conferir. Vai voltar pro Sol, né? Si menor Si menor com sétima ou Si menor Mi com sétima Lá menor Dó maior Dó menor Sol maior Mi com sétima Dó maior Ré com sétima Aí você vai entrar nessa parte aqui Eu vou passar essa partezinha pra vocês Bem simples, vai bater de duas em duas cordas Vai prender na segunda casa a corda 5 E na terceira casa a corda 6 Vai bater as duas juntas Aí depois vai bater Cordas 5 e 4 juntas Solta Depois prende na segunda casa a quinta corda Bate a quinta e a quarta corda Depois Corda casa 3 Corda 5 e casa 2 Corda 4 Uma batida Depois Cordas 4 e 3 juntas soltas E cai no acorde de Dó maior Então é isso aqui ó Vai entrar naquela parte Porque Ré com sétima Volta de novo pro Dó Na 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 Ré com sétima Dó Dó Ré com sétima Dó Aí agora tem um solo do meio, né? Vou passar pra vocês e depois eu volto explicando. Bom, vamos lá pro solo do meio, a harmonia, né? Eu dei uma encurtada nesse solo porque ele é muito grande, então pros iniciantes às vezes é uma explicação muito longa, assim, acaba confundindo a cabeça, né? De algum certo solo. Então eu encurtei um pouco da maneira que o solo fique legal também, né? E dá pra todo mundo pegar aí. O solo, a harmonia é... Sol maior. Si menor. Mi com sete. É a mesma harmonia, né? Lá menor. Depois do Lá menor, aí já vai entrar aqui, ó. Pra entrar naquela parte, porque fazer... Né? Então, é isso aqui. Sol. Si menor. Com sétimo. Mi. Com sétimo. E Lá menor. E... Dó maior. Pra cair no Dó maior. Vamos lá, então. O solo, você vai partir aqui da sétima casa. Corda 3. Uma batida. Oitava casa. Corda 2. Uma batida. Décima casa. Corda 2. Uma batida. Sétima casa. Corda 1. Duas batidas. Casa 10. Corda 2. Uma batida. Casa 8. Corda 2. Uma batida. Casa 7. Corda 2. Uma batida. Casa 7. Corda 1. Duas batidas. Casa 10. Corda 1. Uma batida. Casa 8. Corda 1. Uma batida. E casa 7. Corda 2. Duas batidas. Então, até aqui fica assim, ó. Continuidade aqui mesmo da casa 7. Corda 1. Uma batida. Casa 6. Corda 1. Uma batida. Casa 7. Corda 1. Uma batida. Casa 8. Corda 1. Uma batida. Casa 7. Corda 1. Uma batida. Casa 10. Corda 1. Uma batida. Casa 8 Corda 1, uma batida E casa 10, corda 2 Uma batida E já vai cair aqui no Vamos lá, vou fazer o solo bem devagar agora com a tablatura Solo completo E agora, vou fazer o solo bem devagar Logo depois do solo do meio Que tem o Vai entrar no dó Vai entrar na parte do Por que fazer chorar Dó, ré com sétimo De novo, dó Ré com sétimo De novo Ré com sétimo E sol maior Aí vai entrar naquela parte, né? Dó Dó menor Sol maior Mi com sétimo Dó maior E ré com sétimo Certo? E daí pra frente a música é a mesma coisa Não tem diferença nenhum Os mesmos acordes e tal Aí você pode alongar a música Cantar mais se você quiser Pode ir pro final da música Que é bem simples também Joia? Pessoal, obrigado Essa foi a música do Sérgio Reis hoje Espero que eu tenha ajudado Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, certo? Um grande abração a todos aí Fiquem com Deus